Fala pessoal, mais uma temporada quase começando, o Inter se representa no dia 14 de dezembro, neste calendário diferente devido a Copa do Mundo de Futebol e novamente estamos aqui, não somente eu, como tantos outros colegas jornalistas e comunicadores falando sobre Edenilson, essa novela que se estende nos últimos anos, acaba a temporada e a gente começa a bater naquela tecla, Edenilson fica ou não no Internacional, por quê? Porque o jogador já demonstrou diversas vezes seu interesse em sair, inclusive recentemente, pouco antes do fim do Campeonato Brasileiro, o treinador do Internacional falou para a imprensa que Edenilson havia afirmado seu desejo de deixar o Inter no final da temporada, ou seja, no final do ano. Isto não sou eu que estou inventando, isto não são colegas de imprensa que estão inventando para caçar cliques, para conseguir audiência, foi o treinador do clube que admitiu, Edenilson não quer seguir no Internacional. E nesta quarta-feira, o Globo Esporte trouxe a seguinte manchete. Edenilson mantém ideia de sair, mas Inter faz jogo duro e trabalha com permanência. Isso me fez pensar muitas coisas que eu quero compartilhar contigo que está assistindo. E eu quero saber se tu também concorda comigo neste raciocínio que nós vamos compartilhar. Mas antes da gente trocar essa ideia bacana, eu quero te convidar, se tu não conheceu o canal, é a tua primeira vez por aqui, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e coloca todas as notificações. Assim, tu tá inscrito no canal, ativou as notificações e não perde absolutamente nada de conteúdo que é postado por aqui. Não perde nenhuma informação, nem o comentário. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. Bom, vamos lá. Mais uma temporada começando e novamente sem definição sobre o futuro de Edenilson. Edenilson deixou claro, não quer seguir no Inter. E é um direito do jogador, é um direito do atleta. Ele acha que é melhor seguir sua carreira e outro clube. Edenilson entende, e ao meu ver, acertadamente, que não há mais clima pra ele no Internacional. A torcida não tem mais paciência com o Edenilson. O jogador ficou marcado pelos fracassos do Inter nos últimos anos. É o remanescente de todas as batidas na trave, digamos assim, que o Inter teve em títulos nos últimos anos. Então alguns pontos são importantes pra gente destacar. Primeiro deles, Edenilson chegou durante uma série B, em 2007, e jamais havia sido protagonista em clube algum. E não há problema nisso. O grande problema é que o Internacional, de alguma maneira, transformou o Edenilson em uma espécie de protagonista, criou uma espécie de Edenilson com dependência. E a maior prova é o que ocorre agora, assim como vem ocorrendo nas últimas temporadas. O jogador não é de hoje, que deixa claro que não quer seguir no Internacional. No mínimo, duas temporadas que nós estamos batendo nesta mesma pauta. E o Inter insiste em manter o atleta, inclusive renovando seu contrato com aumento salarial, mesmo após o jogador deixar claro que não queria mais vestir a camisa do Internacional. Então hoje nós temos um atleta insatisfeito, com pressão da torcida, já marcado pelos fracassos dos últimos anos, sem clima nenhum no clube. Isso quem disse também não sou eu. Isto quem disse foi Dani Dubin, primeiro vice-presidente eleito do Internacional, em entrevista à Rádio Guaíba. Dani Dubin afirmou que seria melhor para Edenilson e para o Internacional que o atleta saísse, pois, segundo ele, não há mais clima para o jogador no Internacional. Ou seja, quem está trazendo essas informações não é imprensa criando barrigadas, criando factoides, é o treinador do Internacional que afirmou que o atleta quer sair e o primeiro vice-presidente eleito que diz, não tem mais clima. E agora vem o Globo Esporte, através de competentes colegas, sim, competentes jornalistas do Globo Esporte, que apuram muito bem as informações, em um dos maiores veículos de imprensa do Brasil, senão maior, e afirmam que o Inter está fazendo jogo duro e pensa na permanência do jogador. Eu entendo, e como já falei por aqui, o presidente Alessandro Barcelos dizer nos microfones que Edenilson é um jogador importante, que Edenilson é um jogador valorizado, faz parte desse discurso. Afinal, não dá para ele ir para os microfones, como o Dani Dubin foi, e desmerecer o atleta queimar o jogador, pois isso sinaliza para outros clubes que Edenilson pode sair até de graça. Mas também não dá para chegar nos bastidores e realmente querer manter um jogador e fazer força para manter um jogador que não quer mais seguir. Inclusive, recentemente, o presidente Alessandro Barcelos disse em entrevista que conversou com Edenilson para sua permanência em 2023. O que não seria necessário se o jogador quisesse ficar. Por que eu digo isso? Porque nós não estamos falando de um atleta que o contrato acaba agora no final de 2022 e tem que convencer a renovar. Nós estamos falando de um jogador que tem um dos maiores salários do clube atualmente, mesmo sem ter vencido qualquer título, que tem contrato até o final de 2024, ou seja, por mais duas temporadas. Nós estamos falando que o presidente do Internacional tem que convencer um atleta com mais dois anos de contrato a querer seguir no clube. Isto por si só está muito errado, entende, torcedor colorado? Estão fazendo um esforço enorme para manter um jogador que não quer mais. Um jogador que não quer mais vestir a nossa camisa, que não quer mais honrar nossas cores, que já deixou claro isso. Aliás, isto é outro ponto importante. Há mais de duas temporadas a imprensa noticia que Edenilson quer sair. Eu não sei tu que está me acompanhando, mas no meu caso, como cidadão, não como jornalista. Se alguém inventa um factóide que pode me afetar profissionalmente ou pessoalmente, eu vou usar o meu espaço aqui, na rádio em que trabalho, nas minhas redes sociais para desmentir, para dar a minha versão sobre os fatos. Edenilson em nenhum momento negou as informações de que ele quer sair. Em nenhum momento ele contrariou o Mano Menezes, por exemplo, que afirmou que o jogador queria sair no final da temporada. Em nenhum momento ele contrariou a imprensa que disse que ele quer sair. Por quê? Porque é verdade. Ele não quer mais vestir a camisa do Internacional. E neste momento, parte da diretoria do Inter, eu não vou dizer toda, parte, pois Dani Dubin, por exemplo, primeiro vice-presidente eleito, já disse que não tem mais clima que seria bom que ele saísse, mas parte da diretoria, e o que tem aparentado através do presidente Alessandro Barcelos, está insistindo em manter um atleta que não quer mais seguir no clube. Isso serve para tudo, não somente futebol. Tu não pode manter um funcionário que não quer mais estar ali. Tu não pode fazer um esforço enorme para manter um funcionário que já não tem mais estímulo nenhum, que já não quer mais vestir a camisa da empresa, neste caso, a camisa do Internacional. Já está errado o presidente do Inter ter que sentar, conversar, para ver a permanência de Edenilson, jogador que tem mais dois anos de contrato. O que me parece, neste momento, é que estão colocando Edenilson em um patamar que ele nunca esteve, de protagonista, de indispensável, do cara que não pode sair, e não é. Isto não foi feito com o Yarley, campeão mundial com o Inter. Isto não foi feito com o Rafael Sobbs, bicampeão da Libertadores com o Internacional. Isto não foi feito com o Índio, o zagueiro com o maior número de títulos, com a camisa do Inter. Isto não foi feito com o D'Alessandro, 14 anos com a camisa do Internacional. O D'Alessandro, quando quis sair, o Inter liberou. E agora, gente, nós vemos um endeusamento de Edenilson. O que ganhou o Edenilson com a camisa do Internacional? Edenilson é ídolo de quem? Por que tanta importância? É um jogador que tem qualidade técnica. Ponto. Mas não adianta um jogador que tem qualidade técnica não querer estar no clube. E ele não quer. E não adianta insistir. E aí vai manter, vai fazer jogo duro, vai manter o jogador por mais uma temporada contra a vontade dele, esperando o quê? Que ele valorize seu passe para ser vendido por um valor maior no final da próxima temporada? Esperam realmente que um jogador que não quer mais estar no clube vá valorizar seu passe? Vá dar o sangue? Vá dar a vida com a camisa do Internacional? Não vai! E isso não é somente com o Edenilson. Repito, com qualquer funcionário que não quer mais estar trabalhando onde está. Não vai! Não vai ter a mesma dedicação do que, por exemplo, um Pedro Henrique, que é um cara que chegou agora há pouco e quer mostrar serviço, que é colorado desde criança. Não vai! E lembrando, Edenilson acabou a temporada como reserva do Internacional. Ele perdeu espaço. Ele só voltou por causa da lesão do Gabriel. Mas ele era reserva. Terminou a temporada sendo vaiado pela torcida do Inter dentro do estádio Beira Rio. Como um jogador assim vai valorizar? Tudo bem, vai manter o Edenilson. Qual é o plano? Qual é o plano? Esperam que ele jogue muita bola? Não vai! Pois não quer mais estar aqui. Vai valorizar? Sendo banco? Duvido! E aí? Diretoria do Internacional, sei que os vídeos chegam para vocês. repensem. Qual o plano com o Edenilson? O que vocês esperam com o Edenilson? Se querem tanto manter, fazer jogo duro, o que esperam? Esperam realmente que ele renda muito? Que ele se valorize? É muito difícil, pois não há vontade mais do atleta. Eu sei que não dá para doar o jogador. Não dá para liberar de graça. Mas não façam tanto jogo duro com o Edenilson. Não mantenham no clube quem não quer estar. Isso pode, inclusive, e aqui não há informação, mas isso pode, inclusive, acabar afetando o ambiente. Infectando o ambiente do clube com um jogador que não quer mais estar ali. Como ocorre em qualquer empresa. Me preocupa. Este endeusamento, esta espécie de idolatria para o Edenilson. Este protagonismo, esta Edenilson dependência por um jogador que jamais ganhou nada com a camisa do Internacional. Vou repetir, o problema aqui não é qualidade técnica. Edenilson tem qualidade técnica. É um bom jogador. O problema aqui é que o jogador não quer mais estar no Inter. E a camisa do Inter é muito pesada. As nossas cores têm muita tradição, têm muita força para manter alguém simplesmente obrigado a vestir essa camisa. Deixem Edenilson seguir a vida. Deixem Edenilson seguir sua carreira. Será bom para o clube, será bom para a torcida e será bom principalmente para o atleta. Não deem de graça ao jogador, mas não façam tanto jogo duro. Inclusive o Rodrigo Caetano, Atlético Mineiro, deixou claro em entrevistas essa semana para a Rádio Tatiaia que, por ser um jogador tão valorizado no Inter, o Galo não tem dinheiro para contratar. E nós vamos entrar em mais um posto sem fundo. Como ocorreu com o Rodrigo Dourado lá atrás. Casos diferentes. O Dourado teve uma lesão gravíssima. Mas o que eu quero dizer com isso, quando tinha oportunidade de vender, quando tinha oportunidade de colocar um bom dinheiro nos cofres do clube, não quiseram vender. Acabou saindo quase de graça nesse ano. Não cometam esta burrada, por favor. Não brinquem com a torcida colorada. Não brinquem com a instituição internacional. O clube é muito grande. A história do Inter é muito gigante para manter alguém aqui que não quer mais vestir a nossa camisa. Mas eu te convido. Usa o campo dos comentários e me diz o que tu acha dessa situação de Edenilson. Tu concorda comigo? Tu discorda de mim? Sem problemas. Comenta aqui embaixo de forma respeitosa e vamos trocar essa ideia. É normal haver discordâncias e discordâncias geram bons debates. Não tem problema nenhum. Mas comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E antes de encerrar, novamente, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.